Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estava com saudade de vocês. Estamos voltando agora, espero que vocês gostem dessas ideias que vai vir, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu faça alguma coisa, eu vou fazendo também, muito obrigado, para você que está chegando agora aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, tá bom? Deixa um comentário aí bem joinha para mim. E eu quero ensinar a vocês, para quem está chegando agora, a massa que eu vou usar no canal, certo? Que é duas de cimento para puna de areia, para a gente estar modelando nossas peças, tá bom? Mas aqui é uma medida de 150, certo? Mas vocês podem estar usando a medida que vocês quiserem, ok? Então vamos lá, para isso vamos precisar de areia peneirada fina e muito bem peneirada, cimento também, duas partes de cimento, duas partes de cimento para uma de areia, certo? Aí nesse momento a gente só faz misturar aqui, ó, faz essa misturinha, que é a parte seca, né? A parte seca, seca. Agora vamos colocar o líquido, que é a água. Eu só uso, pessoal, nessa aqui eu quero usar só a água, a água e os secos mesmo, porque dá a mesma coisa, né? Então eu botei 150 aqui, ó, de água, mas talvez a gente não use toda. Detalhe, eu acho que eu não vou nem pular esse vídeo não, corte aliás, corta esse vídeo não, falei direto com vocês. Segredo da massa, qual é? Sovar, sovar bastante ela, ó, e aí ela vai, ó, unindo. Então quer dizer, olha aqui, ó, deu certo e a gente nem usou o copo todo, para essas medidas, tá bom? Fica uma massa boa, dá para a gente modelar, fazer o que a gente quer, com essa massa aqui, tá bom? Então, essa massa aqui, de duas de cimento para uma de areia, no caso, é a massa que eu vou usar com vocês, daqui para frente, no canal. Só fiz essa massa aqui, porque tinha muita gente em dúvida, né, de como era que eu fazia essa massa para modelar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse simples passo a passo, mas de coração, tá bom? Quem já gostou e não sabia, é, dessa receitinha aqui, básica, aproveita aí, eu ajudo o canal, compartilhando nas redes sociais de vocês, que nós estamos voltando com algumas novidades, e aí vamos que vamos, tá bom? Então, ative o sininho também, comente lá embaixo, que é para isso que servem os amigos, ok? Muito obrigado.